Telespetadores e a área social, trabalhadores Lousa e Yong Men LDA preocupam a decisão que o Sinain Lousa nebequou a sirene salário durante o confinamento domiciliário geral. Trabalhadores Lousa e Yong Men LDA lão satisfeito com a decisão que o Sinain Lousa nebequou a sirene salário durante o período de confinamento domiciliário geral. Sirene lamenta a decisão que o Sinain Lousa e Yong Men LDA é o confinamento domiciliário geral. Patrício Lopes representa trabalhadores Lousa e Yong Men LDA lão satisfeito com a decisão que o Sinain Lousa e Yong Men LDA. em salário. Patrício López representa trabalhadores na Enhidu, que se for a seriedade e busca a solução bacia. López para a seriedade e busca a solução. López para a seriedade e busca a solução bacia. López para a seriedade e busca a solução bacia. López para a seriedade